StarCell Telefonia, preços incríveis para todos os seus eletrônicos favoritos. Compre mais por menos em marcas selecionadas. Em nossa loja você encontra smartphones, carregadores, fones de ouvido, cabos USB, relógios, informática e muito mais. Realizamos consertos em aparelhos celulares, reparos em placas, troca de tela, com a garantia de quem está no mercado há mais de 20 anos. StarCell Telefonia, uma loja com acessórios inteligentes.